Na tarde desta quarta-feira, um homem identificado como Celso da Silva Barros, de 37 anos, foi morto a facadas por Francisco da Silva Lima, dentro do mercado do bairro de C1, na zona sudeste de Teresina. De acordo com o cabo Teles, do Cepone, vítima e acusado, começaram uma briga que pode ter sido motivada por uma rixa antiga entre os dois. Bom, a gente chegou aqui até o local do acontecido e alguns populares que já se encontravam relataram que houve uma discussão, uma briga, e que onde esse elemento conhecido como Celso, terminou sendo esfaqueado por um elemento que já está capturado. Viaturas do Ronda Cidadão, juntamente com o 8º Batalhão, saíram em perseguição e conseguiram isso, né? Conseguiram prender o elemento que causou o homicídio, umas duas quadras depois, aqui do local. Prepare-se para conhecer o paraíso Atlantic City, o maior e melhor espaço de lazer do Norte e Nordeste, com duas unidades para oferecer aos seus sócios bem-estar, lazer e qualidade de vida. O Atlantic City mantém-se sempre como espaço moderno de lazer, a melhor infraestrutura e um cenário deslumbrante. Não é à toa que é ganhador de diversas premiações, inclusive do prêmio Marcas Inesquecíveis. Vamos conhecer agora o Atlantic City Social, um paraíso no coração de Teresina. O Atlantic City oferece aos seus sócios o melhor parque aquático, várias piscinas, toboágua, uma área com diversos brinquedos aquáticos de encher os olhos. É um ambiente totalmente familiar, que agrada a jovens, adultos e crianças.